Ei, pera, eu quero uma carona. Se eu quero uma carona, chega aí, tá, chega. Poxa, vou te dar uma cara. Chega aí, rapaz. Vou te tapar peixeira. Nossa, eu tô com um maior silêncio aí, galera. Tudo bem com vocês? Não é mais um tiazinho hoje? Se eu pedir uma carona, eu fico aqui. Ah, deixa o cara falar, mano. Ainda mais uma gente boa. Eu não gosto de gente. Eu sou... Eu tenho genteofobia. Genipalha, genipilo, jequitilo. Jequitilo, eu sou bicho. Como você tá falando? A gente tá falando pela telepatia? Sim, eu sou psicólogo. Eu sou psicólogo, meu ouvido pela telepatia. Por que você acha que ele sempre sabe o que você vai falar lá no exibirante? Não, não é só falar. Então o Rick do Trato Feito é psicólogo? Sim, ele é psicólogo. Porque ele sabe o que essas pessoas estão pensando e como isso ele vai te fazer. Ah, finalmente você abriu a boca. Sim, eu cansei de usar a telepatia. Deixa eu tirar o chapéu aqui. Que porra, minha careca tá suada. Você sabe, cara? Careca suada é ruim porque ela atrai moscas e moscas, todos as outras coisas. Mas, então, vamos continuar. O Rick do Trato Feito, ele manja das potarias de telecinência. Então, com isso, ele consegue ver a telepatia da cabeça desses outros. E com isso, ele sabe o preço que elas vão pedir e consegue atacar um preço melhor ainda. Entendeu como funciona o mundo da telepatia? O Hélio. O Hélio? O que é o Hélio? O que é o Hélio? Eu não conheço o Hélio. Você poderia me explicar o que é o Hélio? Você tá com o Hélio na minha moda erbida. Agora tá todo mundo me sentado pela puta. Ah, tá, o Hélio, desculpe o Alzheimer. É que eu acho que vocês estavam falando daquele garotinho africano, branco, loiro, que é africano. Mas, então, ah, sobre o Hélio, como eu estava dizendo, eu fiz isso porque eu queria a Modern Music pra mim porque ela é muito grande. E é difícil comandar tantos esquadrões numa base tão pequena como a África. Você sabe, a África não tem porcaria nenhuma, só tem negros. Os negros não servem pra. E, como eu estava dizendo, eu precisava de uma Modern Basic, então eu tive que tacarelo lá para que todo mundo saísse. Mas, pelo jeito, vocês não saíram e estão conseguindo desinfetar com desinfetante. E, se eu quiser, eles se desinfetam tudo. E, por isso, eu estou tentando tomar mais um plano, por isso que eu fiz uns salalalalalala trocos. E eu quero fuder a sua base com ele. Porque daí depois eu posso criar a minha própria base no meio do oceano e comandar todo o universo paralelo de Metal Gear. Sim, eu sei que eu estou no jogo, por isso que eu estou terminando a porta, a parede mística de todo o universo paralelo existente. Porque eu aprendi isso com psicomatias. E você não fala muita coisa, pelo jeito, porque você está meio ralado, né? Acorda na puta, você está dormindo! Acorde! Eu não mandei você dormir. Eu fiz mó discurso de pátria aqui, falando sobre anti-aborto e você estava dormindo. Agora eu vou enfiar a cipher na sua bunda e o Zero vai comer seu c** e dominar o mundo porque você chupa meias e quem chupa meias gosta de comer. E quem come, come, come. Tipo, as vadias gostam de comer muito, se é que vocês sabem. Então, vads, como são mais conhecidas hoje em dia, elas comem tudo que vem pela frente. Se ela vê, sei lá, uma bolacha, ela vai comer, então é uma vadia. Se ela vê um biscoito, ela vai comer porque ela está no aval. Então, se você vê uma vadia por aí comendo, tudo que saiba que ela é uma raça muito especial chamada vadia. E as vads, elas são muito raras hoje em dia, por isso, não esqueça de se eu tomar uma vadia. Você está falando a noite toda, acabou que está às 6 horas da manhã nessa f**, né? Por isso, por que eu vou beber um café, porra, isso aqui não é meu café, eu fiquei, cadê o filha lá, porra? Isso aí é hélio de vários tipos. Bom, mas eu queria meu café, bom, aceita um hélio aí, então? Você não aceita, sabe por quê? Porque sua base já está infestada, tá, cara? Eu sou muito mal que tá, olha só pra mim, porra, eu quero meu café, porra. Olha, você viu, já é 6 da manhã e eu não bebi meu café, né? Que merda. Você não precisa, porra, que se... propague, né? Propague, né? Propague. Porque você está quebrar porta do parede das propagandas do YouTube, porra, caralho, caralho. Porque você come cigarrinho que fume, eu sou um fantasma do tormenta que come pimenta. Então, você gostou do meu rap, eu estou me preparando para ser o novo Taos. Daí, com isso eu pudei fazer metal deals e tal e tudo mais. Daí eu farei robôs retos e eu dominarei o mundo fazendo um rap muito melhor que o Reminen. Sendo que o Reminen ainda nem nasceu, mas eu prevejo o futuro porque eu sou psicólogo. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Tá dormindo de novo? É, o que eu falei? Ah, me escute, eu estou falando que eu vou dominarei o mundo usando fetos, bebês, nascer nascidos, rappers, robóticos, metal gears. E é, eu quero ser um rapper quando sou... Cala a boca, já não vai começar a musiquinha agora. Ah, então, como eu estava dizendo antes da musiquinha no casinho? Você me beijou? O que que é o novo aí? Ah, eu estou me chegando. Fica esperto porque daqui a pouco você vai me... Às vezes eu acho que eu já lhe apresentei o... Então, eu vou fumar uma coisa. Que a cobra vai fumar. Esse aí vai se juntar. Ô, ô, Fianna, o que você está fazendo? Ah, eu vou cagar, essa fura. Eu pedi para você descer do carro. Ah, vai se fudendo. Ah, abaixa a mente. Então, sigam-me os bons. Ah, eu sou bom, então... Caralho, o que é que eu estou desse jeito? Eu vou virar da puta. Ah, eu desculpe, eu tenho um soldado que está com diário. Ah, desculpa. Um soldado com diarreia está voltando ultimamente, porque ele não tem cu, então a diarreia dele sai pela boca. Porque, você sabe, o pintinho que não tinha cu foi peidar e explodiu. E eu não quero que ele exploda, então. Eu fiz uma cirurgia para na hora dele peidar sair pela boca, daí. E eu não tenho que só falar merda. E eu quero, eu quero, com muita licença, pedir para você parar de fumar um charuto. Porque charutos são ruins e você deve fumar cigarros fantasmas. Porque daí você fica drogada fantasmadoricamente e você pode ver fantasmas. Tipo isso. Nossa, que grande fantasma fantasma. O que? O que? O que? Que porra é essa? Ai meu Deus. Oh meu Deus. Cuidado. O que? O que porra está fazendo isso? Quem? Quem está fazendo isso? Eu quero minha vingança. Foda-se. Foda-se.